Fala galera, beleza, beleza Tá gravando Ai, caramba Ai Não, tô fazendo força Ae galera Arrumou o negócio que ela tá acelerado Ai, agora ficou de entrada Ae Mesmo assim ela teve que ligar Ela tava fazendo ponto monjeirinho Sabe o que é né De novo lado, eu tive que me dar pro ponto monjeirinho Caralho Vou deixar aqui o joelheiro, que agora a gente anda de joelheira Tá até o joelho cicatrizado totalmente Vou mostrar pra vocês os joelhos Como é que tá Aí depois eu mostro Tomara que esteja gravando Ai Olha o carro que tá achando Ah, vou embora só terça Diz que segundo vou fazer trilho Certo né, mas Vamos ver Vamos ver o que que rola Ó Lembra que é do carro Ah Ai ó Tem algum algum ali na frente Mota toda zerada De novo foi trocou feio Arrubou tudo Um monte de negocinho que eu arrumar aqui na frente Bote mesmo Agora tá zero vindo Trotamos o punho É que ele foi machucado A gente mais Tava ruim assim, tava machucando a minha mão Tava tentando Tava sei lá, tava tenta caralho A gente sabe E o começo do bom é aqui ó Que era o papel que eu tava no carro Não, com o tempo Aperra a pança Aperra a pança Vamos testar aqui o negócio de subida, a espida é melhor Fica a segunda Espera frear Fica a camada de embreagem que a gente faz Tava fazendo assim, mas não funcionou Nossa senhora Caralho Ai o jeito que a gente faz isso A gente tá funcionando Muito certo Descer Achei que eu fiz O lugar perfeito do pão é a gente E ai ela É subida e Desencaixada Usar uma moto ela Derrapa menos, entendeu? Ali embaixo Também né que a gente pega no ground aqui né Vou ficar gravando muito Muitas vidas Porque Tem que gravar fria lá né galera Tô esperando pra ser doada Ninguém doa GoPro ainda Temos a nossa Pobre Golf Gopop Gopop é A gente vai subir Poderrapando ai Vê a crua hein Vá 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 E aí 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 Ah E aí É muito legal, é só passar E aqui o Santoro está muito mais parado Mudou, soldamos o negócio e a parte de verão Carilho agora está diferente, mas soldamos o negócio Veja que ele enxoca E aí Eu não sei se é tudo não que Lá embaixo aqui é a mesma coisa É uma coisa não Tudo livre Dá para a gente concentrar A gente vai jogar até aqui no normal Mais um dia sobre esse tipo de grau É um sucesso demais E aí Eu não sei que a partida está nova Calçando Porque quem sabe que a partida está nova Ela fica tipo nova Batendo aí ela não freia direito Aí você tem que ficar segurando ela Até ela encaixar no gacete E começar a frear direito Então Uma dica que eu falo é Acabei de descender Anda freando um pouco Que assim Tô aqui de andar de voo assim Anda freando Com os pés não sei Primeiro eu não chamava E aí 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 Treinar debaixo Treinar aqui em baixo Embaixo é... Parece que é mais doce Tá bom Ache se tem braço na prava Ache se tem braço na prava Não dá pra quebreagem Tá no chão direito Tchau 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 Tchau